Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o boy da seresta fez um desabafo e também vou trazer uma notícia de nego já Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do meio do vídeo eu gostaria de pedir pra você Se você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem vindo não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é, nunca mais eu trouxe notícias envolvendo a rochadeira aqui pra vocês mas hoje estamos de volta né, afinal nós nunca vamos esquecer a nossa rochadeira afinal foi do lugar que nós saímos né, a rochadeira é vida A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Nego Já Nego Já viajou até São Paulo para gravar um videoclipe com ele, DJ Guga Nego Já está estourado aí em todo o Brasil, a música é cabareta fazendo muito sucesso cara e ele deixou um vídeo lá em suas redes sociais, na minha semana, no seu Instagram e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí, a rochadeira aí voltando pro lugar que ela nunca deveria ter saído que é aos tópicos do sucesso A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que Ricardo e Rafael Moura e hoje lançou suas duas novas bandas, que é a banda Devoar e a banda Coração de Aço que já é um nome que já existia há alguns tempos atrás, que gravou um CD lá atrás com o Nil Ferraz e agora a banda voltou com o Vini e Bahia eu vou deixar aqui um trechinho das duas bandas pra vocês darem uma analisada e vale muito a pena baixar esse CD porque tá muito top, vamos ver Pois é rapaziada, top, 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 top demais a banda Devoar que é com boneco no vocal, rapaz, esse cara canta demais, velho e Vini e Bahia também, o cara canta pra caramba então assim rapaziada, esses dois CDs tá com cara de que no verão vai fazer muito sucesso deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam dessas duas novas bandas de Ricardo e Rafael Moura a outra notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês é envolvendo o Boy da Celeste o Boy da Celeste tem que tá estourado em todo o Brasil com a música negra chegando o remix que ele fez aí com o Menonico, que deu super bem, cara, é assim esse cara também é um dos responsáveis por tá levando a nossa rochadeira ao auge novamente se vocês quiserem que eu traga a história dele aqui, é só comentar aqui que quem sabe é que nós vamos dar uma pesquisada e tentar trazer a história dele aqui no canal mas enfim, ele deixou um vídeo nas suas redes sociais, mas precisamente no seu Instagram mostrando como foi que surgiu essa música, cara, e assim agradecendo ao seu público, vamos ver gente, eu quero mostrar um negócio a vocês a música que está em primeiro lugar no Spotify Brasil e também está com mais de 30 milhões no YouTube saiu desse humilde e pequeno estúdio eu tenho até um projeto dela aqui pra vocês conferirem então esse vídeo é pra mostrar aqui você não adianta ter muito dinheiro não adianta ter estúdio bom não adianta ter equipamento bom é quando o nosso Senhor Deus quer eu já fui muito humilhado aqui no meu estúdio mas graças ao meu Senhor Deus eu estou chegando no meu objetivo isso aqui é só o começo né essa é um pouquinho da minha história e tá pra vir mais primeiramente eu agradeço ao meu Senhor Deus segundo a vocês meus fãs e também os meus divulgadores que estão me divulgando e é isso aí tamo junto e se liga que vai vir mais história do boy pois é rapaziada como vocês viram aí a música surgiu num lugar muito simples para você ver que o sucesso ele não tem lugar para sair só em um canal aqui no YouTube essa música está constando aí com mais de 30 milhões de visualizações um número muito bom para a rochadeira como vocês sabem a nossa rochadeira é um gênero grande mas assim não é aquele gênero gigantesco para tomar conta de todo o Nordeste então a música é batendo 30 milhões de visualizações em um momento em que o Piseiro está dominando e isso é muito bom e ao boy da Seressa eu desejo muito sucesso a ele que ele consiga aí ganhar o Brasil com várias músicas aí porque esse cara merece muito bom gente o vídeo é ficando por aqui muito obrigado por nos assistir e eu te espero no próximo tamo junto e eu te espero no próximo e eu te espero no próximo